O acidente tirou a vida do motorista dessa carreta com placas de Pouso Alegre, Minas Gerais. Foi na noite do último dia 9, na BR-163, comunidade de Lajeado Grande, em Capanema. A carreta estava carregada com carnes e a carga, avaliada em R$ 400 mil, foi saqueada após o acidente. A Polícia Civil de Capanema iniciou a investigação e foi informada que a carga não possuía seguros. Após ouvir testemunhas, os policiais chegaram a 700 quilos, avaliados em R$ 16 mil. Já foram identificados até o presente momento cinco indivíduos que serão indiciados pela prática do crime de furto qualificado com penas de 2 a 8 anos. O material recuperado foi devolvido ao proprietário, que fez doação a uma entidade do município. A polícia continua a investigação para localizar o restante da carga saqueada após o acidente. Qualquer denúncia referente a indivíduos que saquearam essa carga pode ser feita para a Polícia Civil ou diretamente aqui na Delegacia ou no 3552-2393. Todo indivíduo que for identificado, que praticou o saque dessa carga, irá responder pelo crime de furto qualificado e será devidamente indiciado nos termos legais. Obrigado. Obrigado.